Uma programação repleta de atrações culturais e gastronômicas, São José dos Pinhais se prepara para um evento dos mais aguardados do ano. É a 17ª Festa do Vinho e mostra folclórica. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno de Oliveira. Bruno, quero logo saber quando é que começa essa festa. Bem-vindo novamente. Pois é, Cris. Olha, começa amanhã, dia 30 de agosto, e o evento segue até o dia 1º de setembro, ou seja, sexta, sábado e domingo. É para curtir o final de semana para quem está querendo uma programação especial e típica aqui na região metropolitana. É muito bacana, viu? E o melhor de tudo, é gratuita. Você não precisa pagar, basta apenas levar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite que é possível entrar e curtir a festa. E olha, como você disse, a gente vai ter atrações musicais e também atrações voltadas para o setor da culinária. E a culinária típica italiana. Mas, olha, falando de música, vai ter a apresentação, por exemplo, do grupo Corpo e Alma e também do Ralph, que fazia dupla com o Christian, garantindo aí a música sertaneja. E também tem a apresentação do Baitaca, trazendo a tradicional música gaúcha para quem curte. Olha, ele vai se apresentar e tudo de graça, como eu falei. Olha, teremos também grupos de danças folclóricas, pratos típicos italianos, como eu comentei, vinhos artesanais e brinquedos infláveis para as crianças que estiverem lá. O evento, no sábado, vai contar com uma coisa bem particular, viu, Cris? Olha só, uma distribuição de uma polenta de 17 metros de comprimento para quem estiver lá, olha, para saborear até ficar de barriga cheia. Bom, Cris, lembrando, então, doação de um quilo de alimento não perecível ou de um litro de leite. Esses itens serão doados para famílias em situação de vulnerabilidade de São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana. Lembrando, a festa acontece no Parque do Vinho de São José dos Pinhais, com a expectativa de receber aí cerca de 40 mil pessoas nos três dias de eventos. Vai uma polenta aí, Cris. Olha, 17 metros é quase o que a gente come lá em casa no fim de semana, viu? Mais ou menos por aí. Legal demais essa programação na cidade pertinho aqui de Curitiba, né, Bruno? Muitas atrações musicais e aquelas comidinhas deliciosas. Valeu, Bruno, boa noite.